Na última terça-feira, durante a Assembleia Mensal do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, foi realizado um debate entre os prefeitos da região para falar sobre a missão oficial das cidades a Turim, próxima etapa do Programa Internacional de Cooperação Urbana. A viagem para Turim acontecerá entre 14 e 17 de maio e tem o objetivo de intensificar a troca de experiências e formatar o projeto que será apresentado pela entidade regional ao bloco europeu até o fim deste ano. O presidente do consórcio e prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, afirmou que a principal indicação da delegação de Turim foi a necessidade de um centro de monitoramento regional e uma central de informações para o desenvolvimento de projetos de mobilidade. No mesmo período da viagem, paralelamente, uma missão vai levar empresários da região para a cidade italiana. O encontro empresarial vai contar com visitas às fábricas de uma montadora de automóvel e de produtos aeronáuticos, além de rodadas de negócios entre empresários brasileiros e empresários italianos.